Se fez no tempo, nossa viagem, do Homo habilis ao Homo sapiens. Deixou legado, deixou mensagem, do Homo habilis ao Homo sapiens. Nas cavernas, desenho imagens, do Homo habilis ao Homo sapiens. Hoje carrego, genis, bagagem, do Homo habilis ao Homo sapiens. Energia, pulsão, animalidade, entropia, adaptação, capacidade. Já se via mutação, Homo habilis. Exigia mais evolução, diversidade. Já tinha ampliação, crânio cavidade. Caloria, alimentação, variedade. Sangria, reprodução, competitividade. Simetria, nutrição, fertilidade. Energia, pulsão, animalidade. Melhoria, digestão, oportunidade. Anatomia, expansão, habilidade. Bipetia, distinção, especificidade. Conseguia inovação, utilidade. Pirofilia, combustão, superioridade. Morfologia, variação, mobilidade. Simetria, simetria, nutrição, fertilidade. Energia, pulsão, animalidade. Nascia, humanização, ancestralidade. Acontecia, acopulação, hereditariedade. Fenotipia, seleção, variabilidade. Agonia, castração, da agressividade. Etnia, invenção, da sociedade. Fertilidade. Gerencia, sublimação, humanidade. Simetria, nutrição, fertilidade. Se fez no tempo, nossa viagem. O homo habilis ao homo sapiens. Deixo, deixou legado, deixou mensagem. Do homo habilis ao homo sapiens. Nas cavernas, desenho imagens. Do homo habilis ao homo sapiens. Hoje carrego genes bagagens. Do homo habilis ao homo sapiens. 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 Legenda por Sônia Ruberti